As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no vertical E não precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Esses não sabem de você E o farol da ilha só gira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Não sabem de você Nem vão querer saber Nem vão querer saber O farol da ilha Por agora Por agora Outros olhos e armadilhas Eu disse outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas As coisas não precisam de você Amém